E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Seed. Vamos jogar mais uma partidinha, dessa vez na casa de campo, contra uma galerinha muito suda e pola, jogando partida com os caras, eles são bem tranquilões. Não é bacana? Partidinha casual é a famosa desemocionadeira, né? Porque hoje em dia a gente tava jogando aí ranqueadas da emoção, né? Então com aquelas aqui você fica até assim. E aí essa aqui é uma das desemocionadeiras, que é aquelas partidinhas que é pra gente dar uma relaxada, né? Brincar um pouquinho e tal. Eu tô tentando mudar o meu método de mirar e eu tô utilizando a mira fixa agora, né? Porque antes eu segurava o botão do mouse pra mirar, né? Então eu tinha que ficar segurando o botão direito pra mirar. E eu sempre me acostumei, assim, por isso que eu tava deixando. Mas eu tava vendo alguns estudos, existem vários estudos, aliás, que isso prejudica a sua mira, né? Que o ideal é você ter o clique, você ativar o ADS, certo? Então você liga o aim downside e aí depois você só clicar pra matar. Isso aumenta muito a sua estabilidade. Então eu decidi fazer essa alteração aí. Vamos ver realmente se muda. Pra mim ainda é muito estranho, porque o shift, por exemplo, eu tô segurando pra correr, sabe? Então pra mim ainda tá um pouco estranho. Mas eu acho que a gente se adapta até que rapidinho. A partida que eu joguei, eu joguei a tech bem. Então eu vou ver se eu consigo jogar mais uma partidinha. razoável, peitizóveis. Lembrando, se você gosta de Rainbow Six, se você quer mais, é muito importante que você clique no botão do joinha. Não te custa nada e me ajuda para carambolas, ok? Além de compartilhar o vídeo, claro, que compartilha ainda mais, né? Mandar pros seus amiguinhos aí. Caraca, eu queria tudo mais bacana. Trocando carregadores! O cara tá aqui, toma. Não, 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 não. Não, querido, o que você tá fazendo? Dá um tapa aqui, vê se o cara tá, por acaso, marotando aqui agora. Não, 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 não. Carga de munição preparada Tá Tá Cuda Dronha Dronha Fudeu, mano Você entrou aqui e morre Já era, tiozão Jogamos demais, velho Foi boa essa Foi um bom round Realmente a mira dá uma melhoradinha, hein, manos Eu tava só esperando entrar, né Eu nem ia me esperar, hein Eu até cheguei a ver a mãozinha dele Mas pra que eu ia emocionar ali com a vitória na mão, né Faltando um cara e a gente protegendo o contente Só vamos, filhão Agora banditão Porque o bagulho tá louco mesmo Realmente melhorou a minha mira, né Você faz menos tensão aqui Eu não sei que músculo exatamente que isso prejudica Mas realmente O pessoal diz que Você jogar segurando piora, né Eu gostava porque eu acho que eu tinha mais agilidade Pra entrar e sair da mira Mas até onde será que isso é bom também, né, manos Enfim Vambora Primeiro round sensacional Se você gostou já deixa o seu like aí Vamos pra mais um round maneiraço aí O time dos caras não é dos menos chatos aí Que a gente já enfrentou, né Mas eu peguei todos os caras, né Tinha um três marotano Tinha um três marotano Verdade Pegou Vou tá dormindo aqui Três caras marotano Consegui pegar os três, mano Então Foi um round aí pra se orgulhar, né Mandar aquele choque Aquele choque aqui Ó, isso que é difícil, ó Eu tô acostumado a correr e soltar o botão E ele tirar a mira, né Então eu me movimento mais rápido Tá de hábito também, né, mano Não é como se eu não fosse habituar tão rápido Com isso aqui, né Beleza Tomamos Tomamos o primeiro já Eles fortificaram o banheiro Beleza Não fortificaram o banheiro Aí fica gostoso de jogar sem o banheiro fortificado nesse mapa, hein Bom, eu vou torcer pra Tá Proteja o contêiner biológico Os inimigos estão protegendo o contêiner biológico Nossa, que raiva que eu tô, mano Se eu não tivesse com essa merda na mão Se eu não tivesse com essa merda na mão, brother Jesus Jesus Vocês imaginam o tão puto que eu tô, né O que que eu tava pensando Eu falei, vou jogar Eu tava ouvindo o barulho do cara Eu falei, vou jogar esse C4 ali Vou explodir ela rápido Eu falei, não, quer saber Eu vou jogar ela no cantinho Porque a hora que ele entrar vai fazer E a hora que fizer Eu vou lá e explodo Só que ele já tava dentro Não tinha feito planha porra nenhuma Não adianta emocionar o Rainbow Six, né Não adianta, ó Beleza, estou mais calmo Estou mais tranquilo Sim, porque eu sou assim, rapaz Eu me tranquilizo Me tranquilizo rápido Me tranquilizo fácil Me tranquilizo gostoso Então vambora Me tranquilizei Vamos voltar pro nosso joguinho Desenrolar esse drone aí pelo rolê Se eles pegarem embaixo de novo Eu vou ficar meio puto, brother E eu vou ficar meio puto Ah tá, não pegaram Porque a gente pegou aquele spot de merda Só faltava, né Pegaram spot de merda também Maravilha Ô Twitch Você consegue quebrar aquele vidro lá da Mira? Ah não, já tá quebrado Caralho Se quer, já tá quebrado Toma cuidado aqui pra sair Porque os caras são maroteiros São maroteiro Maroteiros Vambora Primeiro de tudo Rapel Aqui não dá Então é que Vamos aí Vacilando Caralho Marota Logo em mim Vitão Vitor 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 Vamos lá. Os caras são muito chatos. Eu não dronei ali, há dois minutos atrás. Tá na esquerda aí, Twitch. Aí, tá bem no cantinho aí da parede, bem no chão aí. É brincadeira, velho. Eu faço uns bagulhos, às vezes, que não dá pra entender, mano. Não dá pra entender. Vambora. Agora eu vou defender certinho essa bagaça aqui. Ô, quando é sério que eles vão lançar um sniper na defesa? Eu queria um sniper na defesa, mano. Eu ia ser irado. Eu ia ser irado demais. E aí? Vamos jogar do quê? É, Bunch não dá dando certo mesmo. Não quero jogar mais com ele, não. Acho que eu vou o The Smoke. Smoke é divertido. Smoke é bonilho. Smoke é legal. Laser, holográfica, conscienciador. Beleza, vambora. Vambora, mano. Dois rounds a um. A partida está muito buena mesmo. As outras rodadas de ataque a gente foi muito bem. A rodada de defesa a gente foi muito mal. Mas eu acho que o bagulho vai ser assim mesmo até o final. E só vamos. Porque o importante é a vitória e nada nos parará. Uh, só vamos, manos. E lá, lembrando, pra quem não sabe, eu estou viajando, né? Tirei alguns dias de folga. Por isso que adiantei esses vídeos aqui pra vocês. Então, sem conteúdo, vocês não ficaram. Mas eu estou aí tirando uma folguinha pra mim. Porque, né? Também sou filho de Deus, querido. Trabalho jogando videogame? Trabalho. Isso é ruim? Não é ruim? É bom. Mas às vezes a gente precisa descansar às vezes, né? Tô ouvindo o drone da Twitch aqui. Caralho, ó maluco. Ele tirando o X1 com o drone. Dá pra marotar aqui, ó. Easy, ó. Proteja o container biológico a qualquer custo. Odeio, odeio essas madeiras, velho. Odeio quando elas travam desse jeito. Odeio quando elas travam desse jeito. Odeio quando elas travam desse jeito. Tá louco. Tá louco. E aí eu não acerto uma bala Beleza, ganhamos, ganhamos Easy, fui o que mais matei, tá bom Não foi das melhores partidas Mas eu vou te falar, tem partida que parece que, né Nossa, tá, esse cara deve estar com um dia pior que o meu Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like Muito obrigado por ter deixado até aqui, um beijinho Até a próxima e valeu